Cinco meses de uso com o Poco M5S. É tempo, né? Nesse vídeo eu quero trazer aqui pra você o que eu tô achando dele depois de todo esse tempo utilizando aqui ele, fazendo alguns testes pra assim você ter uma informação bem completinha. Então bora lá. O que eu vou passar aqui é minha opinião, tá bom? Então você pode concordar ou discordar de mim. Mas uma das coisas que eu curto aqui nele, nesse tempo que eu estou usando, é a pegada. Porque esse aparelho, por ele ser um pouquinho menor em relação à sua tela porque nós temos aqui uma excelente tela. É uma baita tela em relação à qualidade, mas é uma tela um tanto pequena. Porque nós temos aqui uma tela de 6.43 polegadas. Se a gente comparar com a grande maioria dos aparelhos que nós temos agora no mercado muitos deles já fornecem um aparelho com tela maior. Então se você curte um celular com uma tela um pouco menor ou melhor, um celular menor, você vai curtir aqui o Poco M5S porque ele vai conseguir trazer isso pra você. Ele fica até mais fácil pra colocar no bolso, não fica tanto volumoso como alguns outros aparelhos. Embora nós temos aqui nessa parte da câmera essa parte é um pouquinho mais alta, não é tão exagerada assim e vai dar um pouquinho mais de destaque. Mas, como eu disse, né? Comparado a outros modelos, fica bem menor. E falando aqui sobre a qualidade da tela, embora já tenha falado um pouco nós temos aqui uma tela do tipo AMOLED. E caso você não saiba, esse tipo de tela aqui é muito superior a outro tipo que é o IPS LCD, que é comum a gente ver no mercado principalmente em celulares mais barato. O Poco M5S não é um celular caro não. Ele é um excelente custo-benefício quando a gente fala preço pelo conjunto técnico. O que peca aqui pra mim numa tela como essa é a sua velocidade. Porque nós temos aqui uma tela com apenas 60 Hz. Não é 90 nem 120. Pra mim isso poderia ser melhor. Só que como eu já falei anteriormente, né? Se a gente leva em consideração o preço que ele é, poxa, compensa. Vale a pena. Temos aqui uma resolução de tela Full HD+. Então você tem bastante qualidade quando a gente fala em vídeo e também bastante qualidade quando a gente fala em jogo. Você não vai ter necessariamente uma velocidade extrema quando a gente fala em jogo mas você vai ter um bom desempenho com uma boa qualidade de imagem. E pra você saber, o processador aqui dentro dele é o MediaTek Helio G95. Faz um trabalho bacana, na Antutu trouxe uma pontuação agradável. Estou até aqui com a pontuação, ó, 363.584. Então é uma pontuação agradável pela faixa de preço desse aparelho. Porque a gente consegue encontrar o Poco M5S normalmente na faixa entre 1.300 a 1.400 reais através dos links que eu deixei na descrição pra você comprando aqui no Brasil. E se você é daquelas pessoas que curte tirar muita foto, principalmente pras redes sociais, vai gostar do Poco M5S. Porque ele consegue gravar em até 4K a 30fps. E se você gravar em Full HD, ele tem a possibilidade de gravar em 60fps. Então o vídeo ele fica muito mais fluido. Dá até uma olhada nos vídeos que eu fiz de teste de câmera aqui no canal sobre o Poco M5S que você vai ter uma noção melhor sobre isso. Aqui na parte da frontal, nós temos uma câmera de 13 megapixels. Vou até tirar uma fotinha aqui pra você ver mais ou menos como é que fica. É claro que eu estou aqui com a iluminação bem forte, né? Então não vai ficar uma foto tão natural. Mas você fica também tendo uma noção como é que fica a qualidade de imagem. E aqui na traseira é 64 megapixels sua câmera frontal. Então poxa, temos uma baita câmera aqui. E o nível que ele consegue trazer de desfoque é muito show. Se você dá uma olhada novamente lá no vídeo de teste de câmera, você vai perceber como fica bem desfocado o fundo em comparação a mim quando a gente fez aqui os testes no canal. Nós temos aqui também um som estéreo, então ele tem seda de som aqui na parte de cima, na parte de baixo. A qualidade do som é legal, bem aceita. E temos uma bateria normal, é de 5.000 mAh, mas carrega em 33 watts. Então acaba tendo um carregamento aí um pouquinho mais rápido. Então no fim das contas, eu vou te dizer o seguinte. O Poco M5S, depois desses 5 meses de uso que eu estou com ele, me atende bem, fornece um bom desempenho, tem uma qualidade de tela excelente. As suas câmeras pela faixa de preço, poxa, está muito acima da média. É uma das maiores recomendações que eu lhe daria por 1.300 a 1.400 reais. Sinceramente, o trabalho aqui feito é um trabalho legal, ainda mais que grava em 4K. Quantos aparelhos você consegue ver nessa faixa de preço gravando em 4K? Eu particularmente não estou lembrando nenhum agora que esteja nessa faixa de preço, no momento em que eu gravo esse vídeo, que consegue gravar em 4K. Então, se tiver de olho aí no Poco M5S, eu te recomendaria sim. Ainda depois desses 5 meses, ele vai compensar, ele vai ser um excelente aparelho. Eu imagino que você também vai gostar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.